Seja muito bem-vindo! Está começando aqui mais um vídeo no canal do Cruzeiramento, mais um Cruzeiramento Repórter. Hoje trazendo um pré-jogo de Vitória e Cruzeiro. Vão se enfrentar no Barradão neste domingo. Um jogo que não tem tanta importância para o Cruzeiro em questão de tabela, de campeonato, mas que para o Vitória vale muito. O Vitória ainda briga ali desesperadamente para fugir da zona de rebaixamento. Com certeza vai vir para cima do Cruzeiro com tudo o que eles têm. Então vamos falar um pouco dessa partida, vou colocar aí para vocês os relacionados, enfim, tudo o que eu sempre faço aqui toda semana. Para essa partida o Cruzeiro vai ter alguns desfalques, como já é de praxe toda rodada o Cruzeiro tem algum desfalque. Essa a gente vai ter o desfalque do Moreno, que ainda está com a seleção, ainda está lá jogando as eliminatórias e tal, não retornou ainda. Vamos ter o desfalque do Bruno José, que não é de hoje, que vem sentindo desconforto, vem jogando ali mais um sacrifício quando tem que jogar. Mas agora que a situação do Cruzeiro está estável no campeonato, o Cruzeiro está tendo todos os cuidados devidos com ele. Então não joga, está de fora, nem viajou. Outro que está de fora, mas não por lesão e sim por terceiro cartão, é o volante Adriano, que é titular absoluto do Cruzeiro do Lucha, já fez grandes atuações na Série B. Nas últimas rodadas não tem mantido o nível, levou o terceiro cartão, agora vai ceder o espaço dele para o time, para outro jogador, que possa estar com alguma sede de tomar essa vaga dele no banco. Não dá para dizer ao certo qual será a escalação do Cruzeiro para essa partida, é difícil até fazer uma previsão. Existe ali uma ala que acha que o Cruzeiro vai jogar com muitas mudanças, que o Luxemburgo vai dar oportunidade para outros jogadores, agora que o time não vai cair. Então muitos apostam no Cruzeiro com muitas alterações. Existem duas possibilidades, existe essa possibilidade e existe a possibilidade do Lucha manter a base de sempre. No mais, tentar fazer uma alteração ou outra ali, já que tem que tirar o Adriano por suspensão, uma mudança ou outra pontual. Eu vou tentar mesclar aqui qual seria uma escalação possível. Eu vou colocar duas na real, porque é muito difícil falar uma, mas eu vou tentar aqui mostrar, misturando um pouco os jogadores que podem ter oportunidades, com o que eu acho que o Luxemburgo pode fazer no momento. Primeira escalação possível, já começa aí com o Fábio, com o Norberto de lateral direito, já vem entrando há dois, três jogos aí, já vem ocupando a lateral, aos poucos. Pode vir a ter oportunidade como titular neste domingo, com o Rodolfo na zaga e o Brock ou o Léo Santos. Vamos ver qual que o Lucha escolhe, eu vou colocar entre parênteses aí um dos dois, mas pode ser que haja uma mudança na zaga, por exemplo, em fins de observação e tal. Na lateral esquerda, é manter o Filipe Augusto ou dar a chance para o Jean Vitor, mas nessa primeira escalação, é... desculpa, Filipe Augusto. Acho que o Lucha já tem uma opinião formada sobre o Jean Vitor, não creio em observações nessa altura do campeonato. No meio campo, ocupando o lugar do Adriano suspenso, o Romulo, que vinha sendo lateral direito, mas se deslocaria para o meio, como já vem fazendo algumas rodadas durante o segundo tempo e tal, e aproveitar o quadrante da suspensa e ocupar essa vaga. Ao lado, o Nonoca, com o primeiro volante, dando mais combate ali no meio de campo, com o Giovanni na armação. De um lado, o Elton Ney, do outro, Vito Lec e, centralizado, o Thiago. Um segundo modelo de escalação, agora trocando e colocando esse, que pode ser, pode ser que jogue o Fábio, o Romulo é mantido na lateral, o Brock e o Rodolfo, ou Brock e o Léo Santos, né? Como eu disse, random aleatório, pode ser qualquer um nessa posição, com o Filipe Augusto de lateral. O Filipe Augusto é certo. O Nonoca, como primeiro volante, e na posição do Adriano, o Marco Antônio, que viajou com o time, já coloquei ali a lista de relacionados, volta a viajar com o Cruzeiro, e acho que pode ser esses jogadores que o Lucha observa, né? Então, acho que o Marco Antônio pode ganhar uma chance aí, de repente. Como armador ali, o Marcinho, né? Começa aí uma escalação variada, o Marcinho ocupando o lugar do Giovanni. Pouco provável? Pouco provável, mas se acontecer, vai ser isso aí, Marcinho centralizado. De um lado, o Vito Lec, do outro, Vito Roque e, centralizado, o Thiago. É outra opção aí de mudança que o Lucha pode fazer. Então, sim, são várias opções, são alguns jogadores aí que a gente sabe que o Lucha quer observar mais. E o campeonato meio que acabou pra gente. Então, é uma infinitude de possibilidades aí. Vamos ver se o Lucha vai ter mais essa vontade de arriscar, de mudar, ou se ele vai tentar fazer uma ou outra mudança pontual. Vamos ver como é que vai ser o Cruzeiro domingo. Fato é que o Cruzeiro joga com vitória. Seria bacana o Cruzeiro ganhar e terminar o máximo bem colocado possível a Série B, questão de confiança mesmo e tal, pra virar o ano tranquilo e iniciarmos aí o planejamento pro ano que vem. Então, esse é o pré-jogo, né? Um pré-jogo um pouco mais tranquilo dessa vez, sem tanta pressão. Espero que vocês tenham curtido. Voltem aqui pra conferir o pós-jogo, como sempre. E é isso. Inscrevam, deixem o like. Muito obrigado. Até a próxima.